Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 6, versículo 17. E descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judeia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidon.